Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido por vocês, que é pra me ensinar como andar no Smart Balance. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro Mundo da Lari! Então, galerinha, como vocês sabem, eu ganhei o Smart Balance de Dia das Crianças Surpresa. E pra quem ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aqui nos cards, que é essezinho aqui em cima. Então assiste lá se você ainda não assistiu. Bom, e vocês colocaram nos comentários, galerinha, teve muitos comentários pedindo pra eu ensinar como se anda. Então eu vim fazer esse vídeo. Então já vai deixando logo o seu like, se inscrevendo no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora vamos começar o vídeo. Bom, agora o Smart Balance, ele tá desligado. E quando o Smart Balance tá desligado, aqui ó, ele não acende. Aqui em cima. E se você quiser subir no Smart Balance desligado, você vai subir, mas você vai cair. Porque como ele tá desligado, você vai subir e vai acabar caindo. Então não façam isso. Bom, e pra ligar o Smart Balance, eu vou virar aqui. Aqui atrás tem um botãozinho que a gente liga. Aqui ó, esse aqui é o pra carregar e esse aqui é pra ligar. Então a gente vai apertar. E aqui eu ligou. O Smart Balance tá falando aqui, né, pra você poder subir e colocar o seu pé. É isso que ele fala. Bom, e aqui em cima, tá aqui indicando que tá ligado e que a bateria tá toda carregada. Que tá verde. E esse botãozinho aqui, ele indica que quando você subir, ele vai acender. Vou mostrar pra vocês. Bom, então se eu subir, o LED vai ligar. Que é uma luzinha azul aqui, vai ligar. Vocês vão ver assim que eu subir. E também vai ligar essa luzinha aqui, vai ficar verde. Assim que eu subir. Olhem. Pronto, ligou o LED e a luz verde. E se eu descer, ela vai apagar. Então agora eu vou ensinar pra vocês como andar. O primeiro passo pra gente subir é assim, olha. A gente encosta o pé aqui no Smart Balance. Encosta o pé bem aqui. Ó, mas como vocês podem ver, eu ainda não tô pisando. Eu só tô encostando. Quando você sentir que tá bem confiante, você vai subir. Aí você sobe bem rapidinho, tá? Porque, porque, olha. Se eu apertar, ele vai começar a ficar tremendo e andando. Então quando você sentir que tá confiante, você aperta e já sobe. Já larga logo o seu peso todo aqui em cima. Aqui ó, eu tô com o peso nessa perna aqui que tá no chão. Aí quando eu sentir que tô confiante, eu vou largar o peso todo nessa e sobe. Mas se você tiver muita dificuldade, você pode pedir ajuda pro seu responsável. Você pede pro seu responsável colocar o pé bem forte, ó. Fazer pressão aqui em cima. Aqui bem aqui no meio. Ele também pode segurar por baixo. Ou então por cima, é melhor por cima. E conforme ele tá segurando, você vai sentir mais segurança pra poder subir. Mas como eu já consigo subir, eu consigo subir sozinha já. Pra quem ainda é iniciante, assim que você subir, você vai ficar assim ó, tremendo. É, e também vai ficar com o corpo duro. Algumas pessoas já sobem com o corpo mole, mas outras pessoas sobem e ficam assim, dura. Quem sobe com o corpo mole, fica tremendo. E quem fica com o corpo duro, fica paradinho. Pra andar, o primeiro passo, galerinha, uma coisa muito importante, mas que é meio que difícil assim de fazer. É que você não pode ficar travado. Porque se você ficar travado, você vai ficar parado e vai andar muito devagarinho. Então você solta o seu corpo, não fica com medo que se você soltar o corpo, você vai andar melhor. Bom, pra ir pra frente, você não precisa jogar seu corpo todo, tá bom? Você só inclina um pouco o seu pé. Você só inclina um pouquinho que já vai andar. Não precisa inclinar todo o seu corpo. Joga assim um pouquinho que anda. E pra trás a mesma coisa. Depois que você subir e soltar o seu corpo, tá bom? Não fica com medo e que você consiga ir pra frente e ir pra trás, você já vai poder rodar. Você pode rodar assim, como eu acabei de fazer. Pode rodar pro outro lado. Ou então pra trás, rodar assim, ó, pra trás. Desse jeito. Pra rodar, você não precisa jogar todo o seu corpo assim. Você roda o corpo, mas pouco, tá? Você não precisa fazer assim. Roda o seu pé e o seu corpo, porque ele vai rodando. Você gira um pouco o pé, porque ele já vai rodando. É bem fácil de andar no Smart Balance. É só isso que você precisa saber pra você conseguir subir. E andar. Andar pra frente, pra trás. Poder rodar. É bem fácil. É só isso. Bom, a pergunta que vocês mais me fizeram foi Aonde eu comprei o Smart Balance? Bom, na verdade foi meu pai, né, quem comprou. E ele comprou pelo Mercado Livre. Muitas pessoas têm medo de comprar no Mercado Livre, mas o meu pai já tinha comprado algumas vezes. Então, ele não teve problema nenhum. Ele falou pra mim que demorou mais ou menos uma semana e veio lá de São Paulo. E a única coisa que na hora de comprar vocês têm que prestar bastante atenção é na bateria. Porque deu uma reportagem do Smart Balance que ele tava explodindo, né? Ele tava pegando fogo. Então, você tem que tomar cuidado se a bateria é Samsung ou é da LG. Porque se não for, tem o perigo de acabar pegando fogo. Mas se for da Samsung ou LG, é mais seguro. Bom, então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês me pediram bastante pra eu gravar esse vídeo. Então, eu vim aqui e gravei. E espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas Pedro Negri